Oi gente, voltei! Dessa vez vou fazer bolacha de chocolate bem fofinha, a pedido da Alessandra Brito. Eu vou usar 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de achocolatado, 2 colheres de açúcar, 1 ovo, 2 colheres de margarina ou manteiga, 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 pitadinha de sal e 50 ml de leite. Vou colocar aqui a xícara de achocolatado, 2 colheres de açúcar, o açúcar é a gosto, a pitadinha de sal, o ovo, vou mexer. Vou colocar o fermento, a colher de fermento, as 2 colheres de margarina e as 50 ml de leite. O leite é bem pouquinho, tá gente? Eu vou colocar aqui aos poucos, porque pode ser que precise usar as 50 ml e pode ser que não. Agora eu vou mexer com as mãos, até dar o ponto da massa. Vou mandar um beijo pra Rosiane Maria, beijo pra você linda! Olha só gente, quando a massa tá assim, ó, desgrudando da mão, ó, já tá no ponto certo. Ainda sobrou o leite, tá? Tem que colocar o leite aos poucos. Não pode colocar todo de uma vez pra massa não ficar muito mole. É bem pouquinho leite, menos de 50 ml. Agora eu vou começar a fazer as minhas bolachinhas. Vou pegar um pouquinho assim, fazer uma bolinha, assim, e vou fazer isso. Olha só gente, muito fácil. Muito fácil mesmo. Só fazer isso. Vocês podem estar fazendo do tamanho que vocês quiserem. Olha só como fica. E vou colocar aqui nessa forma, eu untei e polvilhei com margarina. Fazer mais um aqui. Gente, visita e se inscreva no canal Jesus Cristo Te Fala. Lá sempre vai ter uma palavra de Deus, que vai falar o coração de cada um de vocês. Eu sempre deixo o link nos meus comentários. Olha só gente, muito fácil mesmo. E fica uma delícia essa bolachinha de chocolate. Eu vou terminar de fazer todas aqui. Aí daqui a pouquinho eu volto mostrando todas prontas pra vocês. Gente, não esqueçam de dar um joinha e ativar o sininho. Pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades que eu postar. Porque se vocês não ativar o sininho, não tem como o YouTube mandar as notificações pra vocês de cada vídeo que eu colocar, tá? Por isso tem que ativar o sininho. Terminei de fazer todas. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus. Daqui a pouquinho eu volto pra mostrar pra vocês. Já ficaram prontas. Ficou apenas 25 minutos no forno. Olha só gente, como ficou. Vou provar aqui. Hum, fica uma delícia gente. Olha só como fica. Fica muito gostosa mesmo. Muito boa. Se vocês gostarem do vídeo, vocês não esquecem de dar um joinha e se inscrever no meu canal. E não esquece de ativar o sininho pra receber as notificações de cada vídeo que eu colocar. E compartilhar também, tá gente? Tchau, até o próximo vídeo. Tchau.